E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte, as top tocam aqui. DJ Felipe Macapá e as melhores produções do estado. DJ Felipe Macapá Vale o Bola de Prata, proprietário Ratinho Brasão, também é parceiro da barbearia Rômulo do Corte. E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte, as top tocam aqui. E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte, as top tocam aqui. E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte, as top tocam aqui. E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte, as top tocam aqui. E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte. E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte. E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte. E aí, aumenta o som, CD volume 1. E aí, aumenta o som, CD volume 1, barbearia Rômulo do Corte. J.P. Conveniência Localizado na Avenida Alzer da Silva Maia 2213 Parque dos Buritis Baixabon, suqueio ZD Vol. 1 Barbearia Rômulo do Corte 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 ZD Vol. 2 Barbearia Rômulo do Corte ZD Vol. 1 Barbearia Rômulo ZD Vol. 1 Barbearia Rômulo do Corte ZD Vol. 2 Barbearia Rômulo do Corte O que é isso? 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 DJ Felipe Macapá e as melhores produções do estado. O que é isso? 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 E? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. Amém. Aí, aumentam o som. CD Vol. 1, Barbearia Romulo do Corte. As top tocam aqui. Corte-cert. Corte os catex. Corte os catex. Corte-cert. Corte-cert. O Mandela, o Vandela. Barbearia Rômulo do Corte Pertenção e qualidade é aqui Tengo um coração Multilado de esperança e de razão Tengo um coração Que madrugada onde quiera Ai, 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 ai Este coração Ser desnuda de impaciência ante tu voz Pobre coração Que não atrapa sua gordura Quisiera ser um pez Para tocar minha nariz em tua peça E fazer burbadas de amor por onde quiera Pasar a noite em vela Mojado em ti Um pez Para bordar de corrales tu cintura E fazer siluetas de amor Bajo da luna Oh, oh, oh Saciar esta loucura Mojado em ti Mal, mojado em mal Mal, mojado em mal Enquanto se tivesse ao palais Mojado em ver, mojado em mal E não iria ver ou para o truco E não iria mal Mal, mojado em mal Mojado em mal DJ Felipe Macapá E as melhores produções do estado L'amor da mone Iba o leit I tellement grand I tellement fort C'est pas possible Iba partagê E não E não iria lá Mojado em mal Tietam un Mojado em mal Que tu puestes Não o bathe E trabalha Vanilla Para dentro E não iria Não iria Mojado em mal Amém Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conheço o amor E quem sabe uma dor Guardada escondida Pura experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou por ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu namorado Vale o bola de prata Proprietário Ratinho Brasão Também é parceiro Da barbearia Rômulo do Corte Música 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 Tilo no loza, uh-humbe na mi Suumam ishilingi na na Jerusalém, itaya la mi Tilo no loza, uh-humbe na mi Tu manisimilana, jauhonyame, alikolana, busuwa mi, aukulana Milo nolose, tu hamilana Tu manisimilana, jauhonyame, alikolana, busuwa mi, aukulana Milo nolose, tu hamilana Tu manisimilana, jauhonyame, alikolana, busuwa mi, aukulana Milo nolose, tu hamilana, busuwa mi, aukulana Milo nolose, tu hamilana, busuwa mi, aukulana Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, 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 vim. Rola na areia 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 Rola na areia